Fiquei observando porque é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus E depois de algum tempo analisando, eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu Analisando suas qualidades, seu jeito humilde e simplicidade Eu descobri porque Deus fez essa observação Achei Davi um homem segundo o meu coração Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado receber no chão Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão Mas eu vi Davi comemorando, soltando e dançando ali como ninguém Quando trouxe a arca da aliança de volta com ele pra Jerusalém Quer treinar? Traz a presença de Deus Prosperar? Traz a presença de Deus Quer ser ungido Reconheci Tragar cada aliança Meu irmão contigo Quer cantar? Deixa a presença de Deus Quer pregar? Deixa a presença de Deus Quero impactar Influenciar Deixa a presença de Deus Irmão te dominar É a presença É a presença É a presença de Deus Que faz a diferença Davi preferiu essa presença Ele abriria mão de tudo pra ter ela Eu não achei Davi comemorando ao substracar entre os seus irmãos Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado recebendo o chão Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão Mas eu vi Davi comemorando Soltando e dançando ali como ninguém Quando trouxe a arca da aliança De volta com ele pra Jerusalém Quer reinar? Traz a presença de Deus Prosperar? Traz a presença de Deus Quer ser ungido Reconheci Tragar cada aliança Meu irmão contigo Quer cantar? Traz a presença de Deus Quer pregar? Traz a presença de Deus Quer impactar? Influenciar? Deixa a presença de Deus Irmão te dominar É a presença 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 de Deus E faz a diferença É a presença de Deus Que ordena a bênção É a presença É a presença, é a presença de Deus que faz a diferença É a presença de Deus, é a presença É a presença de Deus que faz a diferença Presença gloriosa